Pinhacopb.com está aqui hoje no Capes Infantil com o coordenador Fernandes. Como vem sendo organizada a estrutura do Capes hoje na cidade de Pinhacó, o Capes Infantil? Bom dia. Bem, a estrutura do Capes Infantil, a gente está nessa estrutura provisoriamente. Nós temos uma estrutura fixa que é, desta vez, uma rua aqui que está sendo reformada para modificações em questão de acessibilidade, melhor divisão em termos de repartimento da instituição para melhor apoiar os usuários familiares. Como vocês encontraram o Capes Infantil? Nós encontramos o Capes Infantil, assim, com uma prática muito ambulatorial. Era o atendimento e ir para casa, o atendimento e ir para a sociedade de origem, para o município de origem. E aí a gente tentou modificar essa prática, que a gente sabe que Capes não é um ambulatorio. Tem a questão terapêutica, a questão da terapia e de outros recursos que envolvem dentro do tratamento psicoterapico. Não apenas a questão de passar pelo psiquiatra, pelo psicólogo fora marcado. A gente tem a questão também do atendimento individual, que era priorizado. Nós começamos a priorizar o atendimento em grupo. O atendimento individual não foi extinto serviço. Ele acontece desde que haja necessidade vista pelo profissional. Acontece o atendimento individual. Só que a prioridade é o atendimento em grupo. Porque se nós trabalhamos com reinserção psicossocial, como é que a gente reinserce uma pessoa trabalhando individual? A gente tem que trabalhar o grupo, para que ela saia daqui e ela consiga viver em sociedade. Como está organizada hoje a equipe multiprofissional do tratamento infantil? Nós temos uma equipe multiprofissional interdisciplinar, composta por um profissionalismo pela psiquiatra, psicopedagogo, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, fonaudiólogo, enfermeiros. E demais profissionais, como oficineiros. E a interdisciplinaridade, que a gente tem competência, porque nós sempre estamos em contato profissional um com o outro, debatendo sobre casos específicos, como a gente tem periodicamente, todas as sextas-feiras após o atendimento. No período da tarde, nós temos reuniões técnicas e administrativas. Quando nós discutimos casos, discutimos algumas patologias inerentes ao serviço, uma forma de melhorar a compreensão da equipe, porque todos nós temos sujeitos a não compreender alguma determinada patologia. E aí ter um acompanhamento muito profissional, em que todo mundo esteja comungando aquela mesma informação e saiba tratar a criança de uma forma adequada, assim como familiar. Como o CAPS Infantil está no encontro das pessoas, das crianças, que ainda não têm conhecimento do trabalho do CAPS hoje? Nós temos feito visitas domiciliares ao dos lados que são daqui, temos entrado em contato com os coordenadores de atenção básica de todos os municípios ao qual o Pimpó é referência, e temos realizado projetos. Por exemplo, nós realizamos um projeto junto com a educação do município de Pimpó, que era para trabalhar a questão da conscientização, de como o professor, que tem um contato constante com a criança, e como ele diagnosticar um problema que seja inerente ao CAPS Infantil. Então a gente fez esse projeto, nós ainda estamos em execução, começamos a entrar nesse exercício de férias agora das escolas municipais, estamos esperando retornar em agosto para dar continuidade ao projeto. Então esse projeto tem trabalhado muito essa questão de qualificar o professor enquanto um profissional para poder lidar o otineiramento com aquela criança que tem uma peculiaridade diferente das outras, para que vencer a ela, que trate ela como normal dentro da escola, que ela vai à escola regular. Nós temos também tido contato com todos os familiares de CAPS, todos, sem exceção, para fazer um acompanhamento, um levantamento de como é que está a criança, se ela está frequentando a escola regular, qual foi a dificuldade que ela encontrou com isso, se encontrou alguma dificuldade em matricular a criança. Na escola que ela encontrou alguma dificuldade, a gente intervém com a instituição e vamos lá. A gente também tem um projeto do Ministério Público em que o promotor irá ser disponibilizado em aquel serviço para arrematar com uma reunião familiar sobre essas questões, de alentar direitos e deveres dos usuários e dos familiares. como você avalia esses seis primeiros meses do CAPS infantil em Piancó? Nós que estamos dentro do serviço somos suspeitos para falar, mas nós fizemos uma pesquisa dentro do próprio serviço. Nós assumimos aqui no janeiro, nova gestão, e aí nós esperamos até o mês de junho. e fizemos um questionário simples, básico, com perguntas e as respostas eram marcadas. Por exemplo, o atendimento, a nova implementação do sistema, o que é que você achou bom ou ruim para marcar? Se o atendimento, como você está sendo atendido do serviço, bom regular, ruim, péssimo? E aí nós obtivemos um bom resultado, eu acho que o que nos fornece esse feedback é a própria população referenciada, né? E aí nós obtivemos um bom resultado disso, porque a população que assistiu aqui dentro, os familiares, que é em relação pelas crianças, responderam que, se não me engano, 96% das pessoas que vêm para cá estão satisfeitas com o serviço. Então é um bom prognóstico desses seis meses, de acordo com uma avaliação que nós fizemos internamente no serviço, para nós estarmos por dentro de como é que está o funcionamento e se nós estamos trabalhando de uma forma correta ou não. Suas considerações finais para todos os leitores que têm a qualpb.com e também algo mais que você queira acrescentar. Bem, assim, no mais, nós queremos agradecer a população em geral, ao prefeito, pela grande disponibilidade que tem dado a nós, pela questão da acessibilidade em relação à autonomia que nós temos dentro do serviço, para trabalhar, desculpa, dentro, embasado em portarias, né? Porque nós não trabalhamos aqui aleatoriamente, de forma, por achivo, nós trabalhamos com portarias do Ministério da Saúde, implantamos dentro do serviço rotinas que são inerentes ao serviço, que são eficazes, e que nós já estamos correndo fruto disso, que é a melhora do tratamento da saúde das crianças que estão aqui. Então, temos que agradecer, enquanto instituição, enquanto equipe, à população pelo entendimento da mudança, com o serviço, que tem sido muito compreensível, que tem visto que é uma mudança para a melhora deles, não é uma mudança porque nós queremos modificar, ou aquilo, ou isso, não. É uma mudança para manter uma efetividade no tratamento dos filhos deles, que é uma pedra que eles procuram aqui, uma melhora do tratamento. Então, e em termos de considerações finais, para que as pessoas que não tenham conhecimento do CAPS, que procurem ter, nós temos um Facebook, nós temos um e-mail, nós divulgamos nossas atividades, nós temos diversos projetos que nós executamos lá por dentro, temos uma triagem com o MEPF, então, que nos procurem, que procurem informações, nós vamos implantar futuramente alguns programas mensais em raio, falando sobre saúde mental, sobre CAPS infantil, CAPS AD, CAPS 2, que é um projeto da saúde mental do município. Então, não mais é isso, é só agradecimento ao secretário de saúde, ao prefeito pela disponibilidade que nos dão e pela confiança que nos fornecem, a população em geral, pela aceitabilidade e pelo respeito que tem a instituição e a nós enquanto profissionais. confiapoprb.com, se despede, por aqui do CAPS, infantil.